Peon, eu só falei que eu vou insistir. Gente, por favor. Cada um de vocês sabe as pressões e as responsabilidades que carregam dentro do confinamento. Na atividade de hoje, vocês vão dizer quais são os pesos que cada colega carrega na Fazenda 13. Vocês devem escolher e justificar qual o peso que seus colegas de confinamento carregam na Fazenda 13, no melhor estilo, dança das cadeiras. Regras. 1. O fazendeiro sorteia na urna o peão que vai iniciar a atividade. 2. O peão sorteado segue para o tonel. 3. Os outros peões acompanham a atividade na arquibancada. Regras. 4. No tonel, ele deve escolher um peso para um peão e justificar. 5. Importante, o peão da vez pode preencher ou alterar até 4 pesos. 6. Os peões escolhidos vão para a área dos pesos justificados. Lá, eles deverão segurar seus respectivos pesos no colo. 7. O peão que justificou a escolha sorteia o próximo para dar continuidade e assim sucessivamente até todos participarem. 8. Apenas a pessoa sorteada pode mudar os peões que estão no peso com os peões que estão na arquibancada. 9. Proibido. Caso o peão que esteja no peso seja sorteado, ele não pode mudar o seu próprio lugar. 10. Importante, todos os pesos devem ser preenchidos até o final da atividade. 10. Importante, todos os pesos devem ser preenchidos até o final da atividade.